Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, e hoje dando sequência a essa websérie que tanto tem sido comentada sobre alguns entrevistados que eu tenho trazido, né, que tem aí uma história, que tem uma caminhada dentro da jornada iniciática e fazendo um paralelo com artes marciais. Como eu já falei em outras entrevistas aqui, né, eu sempre procurei pessoas que tinham alguma afinidade em algum ponto dentro das escolas de mistérios, dentro desses estudos do ocultismo, alguma coisa que tivesse um pouco fora dali, mas que tivesse compatibilidade, e as artes marciais foi uma dessas coisas aí. Hoje eu tô com mais um dos entrevistados, como eu já comentei nas outras entrevistas, cujo qual eu já acompanhava o trabalho aí de longe, já lia muito material que ele produzia, já havia algumas dúvidas que ele tirava, alguns problemas, né, que a gente encontra dentro do caminho, dentro do ocultismo, pessoas buscando facilidades, com perguntas sobre pactos, sobre não sei o quê, e ele sempre com um trabalho muito sério, produzindo muito material sério. E, como eu já disse aqui outras vezes, é muito interessante nós, brasileiros, tirarmos essa síndrome do vira-lata, que parece que só valoriza o que tá lá fora, sendo que nós temos autores tão bons aqui, trabalhos tão sérios dentro do nosso país. Agora, faz parte dessa caminhada também saber garimpar aí, pra encontrar alguma coisa séria, útil e que você possa utilizar na sua jornada. E como eu já comentei também, que eu vim aí das artes marciais, dentro do Muay Thai, do Jiu-Jitsu, lutando MMA, hoje eu trago pra vocês aqui, Marcelo Deodébio, tá? E ele, que vocês aí, eu acredito que muitos aí já vão conhecer um pouco da história dele, um pouco do trabalho dele, ele vai vir falar também, né, como que funciona, porque ele já praticou algumas coisas também dentro das artes marciais, algumas modalidades, eu uma modalidade, e vai comentar um pouquinho de como que foi isso, tanto a parte da prática dessa modalidade e essa conciliada, essa junção aí com a arte marcial, se tem a ver, se não tem a ver. Então, até eu, pra ser bem sincero, a cada convidado que eu trago aqui, eu fico curioso como aquele que estiver assistindo aí, com certeza fica querendo saber. Poxa, eu imaginava que esse cara só era de tal área, se ele falava só de tal assunto, ou ele gostava só dessa área. E, de repente, a gente tá trazendo à tona um lado B aí, que muita gente não conhece. Então, com vocês aí, pra se apresentar, Marcelo Deodebio. Seja muito bem-vindo, Marcelo. E aí, salve, Frater Magog, salve o pessoal que tá aí em casa assistindo a gente. Então, o pessoal me conhece, acho que mais, o pessoal mais recente do Teoria da Conspiração, ou do Projeto Mayhem, ou dos livros, o Livro de Kabbala, da Esclopédia de Mitologia. A galera que é muito antiga, que jogava RPG, muitos milhões de anos atrás, na década de 90. Eu tinha os RPGs de Kabbala, o Trevas, Arcanon, toda essa pegada. E tem pessoal que me conhece das palestras da Maçonaria, da Rosa Cruz, ou do Prate-Papo Mayhem, que a gente entrevista a galera que tá produzindo conteúdo esotérico há muito, muito tempo. Cara, de tudo que você citou aí, já naturalmente vai ter uma galera bem assim, bem ampla, né? A galera do RPG, a galera da Maçonaria, a galera de diversos lugares aí vão te conhecer por um assunto ou outro. Agora, olha que interessante, o tema aqui é arte marcial, né? E o que que acontece? No dia que eu fui no seu projeto, fantástico, né? Em questões de produção de conteúdo, de trabalho sério aí, a gente nos bastidores começou a bater um papo sobre arte marcial e tal, e aí eu te contei um pouco. E você falou, pô, eu pratiquei também, cara. Eu também conheço um pouco. Cara, eu queria que você contasse como é que foi isso daí, como é que você começou, como é que você conheceu, o tempo que você ficou nessa pegada aí. E assim, os benefícios que você acredita que isso daí trouxe pra você na época que você praticava. Conta um pouquinho pra gente aí, Marcelo. Maravilha. Mas eu já aviso, assim, que o meu caso, ele é bem extremo, assim, que não é, tipo, a galera que pratica normalmente, né? Eu fui casado com... Minha primeira esposa foi... Era dona de uma academia, ela era sócia de academia. Então, quando eu treinei, o Kug foi, eu treinava de segunda a domingo, quatro, cinco, seis horas por dia, né? Então, era uma outra pegada. Mas eu não comecei nesse exagero. Eu comecei desde pivetinha mesmo, né? Minha mãe me colocou no judô, que é o que todo birrainha gordinho começa, né? Aí eu treinei um pouquinho de judô. Depois, no colégio, eu fui treinar karatê com o sensei Buyo, aqui na Liberdade, né? No Cambuci. Ele tem academia dele até hoje, eu não sei nem se ele ainda tá vivo. Mas isso faz, assim, tipo, muitos, muitos, muitos anos. Aí eu treinei até a marrom. E aí, eu não cheguei a pegar a preta, porque o exame de preta era muito caro. E aí, na época, era pirralha. E meu pai falou que eles não iam pagar e eu ia ter que juntar dinheiro. Aí, depois, eu acabei indo pro vestibular, fui viajar e acabei saindo. Depois, eu voltei a treinar Kung Fu. E aí, eu me dediquei pra caramba, né? Então, eu comecei a treinar com o Gabriel Pires, né? Da TSKF, no estilo do Louva a Deus. Mas, assim, quando ele começou a abrir a primeira academia dele, ainda fora, né? Ele tinha acabado de separar dos dois sócios. E aí, ele começou a treinar em cima de uma padaria. Você treinava e tinha aquele cheiro de pãozinho. Depois... O Goi chegou a comentar que chinês, esse pessoal, eles têm o costume de colocar uma empresa na frente. Aí, no fundo, é um negócio de massagem. E mais pra cima, é não sei o quê. É sempre três atividades. Meu, se eu não me engano, é cearense, cara. Ele não era chinês, nada, cara. Mas, ele era um cara feito de concreto. Assim, cara. E ele treinava naquele estilo, antigamente, que era, se eu não me engano, acho que era o Mestre Tui Li. Que ele tinha ali onde é a consolação. E o treinamento que a gente tinha naquela época, quando ele tinha acabado de sair, que ele saiu com sangue no zóio. Então, ele fazia a gente ficar no cavalo, pôr sabão no chão. Aí, a gente ficava no cavalo. Depois, ele vinha, batia com os bastões na gente. Era aquela época que só tinha quatro faixas. Você tinha branca, depois verde, marrom e preta. É só pra cara duro. Só cara raiz mesmo. O cara ficava duro, senão ele vazava. Depois de muitos anos, ele descobriu as vantagens de você dividir em várias faixas. De agrupar tudo, que aí a academia cresce, vira um negócio gigante. Mas ele era um cara, assim, absurdamente sério. Acho que foi um dos melhores mestres que eu vi. E aqui no Brasil, da área de Kung Fu, o Gabriel, ele é, acho que, o único que tem uma visão de conjunto da coisa. Ele viu que, pô, se ele treinasse os caras pra gente se arrebentar na porrada todo dia, ele ia ter meia dúzia de brucutu e não ia ter uma academia. E a ideia dele do Kung Fu, ele sempre foi um cara muito direto. Ele falava assim, pô, o Kung Fu é pra você treinar, pra você manter o físico, cara. A gente não tá mais numa época onde você vai sair dando porrada na rua. Então ele prefere ter 50 alunos, criança, mãe, pai, adolescente e tal, do que cinco pedreiros sentadores de porrada. Mas na época que eu treinava, a gente treinava pra caramba e treinava o Tikkun também. Que era um negócio muito insano, que é as respirações chinesas. Eu era meio obcecado. Eu falava assim, pô, aí vai dar pra entortar a lança no pescoço? Ah, vai, vamos testar então. Aí ficava treinando aquelas respirações. Chegava uma hora do treino, na faixa marrompa preta, você ficava, acho que, uma hora e meia só sentado respirando, puxando uma energia absurda. Eu lembro que naquela época era assim, tipo, a pele fica que nem madeira. Tão duro que era a pegada. Marcelo, quando a gente chegar na segunda parte, que a gente for falar um pouco das práticas e tudo mais, a gente fala de pranayama, né, cara? Aí o cara conhece, fazer 10 minutinhos, 5 minutos, o cara já acha muito. O cara que pratica o marcial, ele acostuma tanto a ter um treinamento de Marte, né? Uma disciplina férrea, que quando ele encontra algumas práticas, depois ele fala, pô, cara, só isso, né? Pode continuar. Coisa doidona. E aí, nessa época, eu tinha minha namorada, na época, depois a gente casou, e a gente treinava até a faixa preta juntos. E aí, depois, a gente ainda ficou mais uns 4, 5 anos, e ela ficou com a academia de sócia dele. E nessa época, eu tinha editora, então, eu ia com o meu sócio, e o meu sócio continua treinando até hoje. Então, o cara, porque depois eu acabei, quando eu separei, eu parei de treinar, depois eu meio que arrebentei meu pé funderosamente. Teve uma época da vida que eu tava fazendo capoeira junto e vuxo olímpico. E aí, esse, aquelas de retardado que você vai fazer, eu fui fazer uma estrela sem a mão, com a espada e tal, e eu caí em cima do pé e eu virei ele do avesso e arrebentei meu pé esquerdo. Assim, o que não era ligamento, era osso e tudo mais. E aí, tipo, eu fiquei 6 meses de cama, com o pé, depois sem ficar de muleta e tudo. E aí, eu tive que parar daquele treinamento de retardado que eu fazia. Mas até então, a gente treinava assim, eu saía da editora, ia com o meu sócio pra lá, aí eu entrava no treino às 6 da tarde, mais ou menos, e fechava às 11 da noite, a hora que acabasse o último treino. E fazia aqueles treinamentos de faixa preta, puxando aula, fazendo ginástica. Ah, insano, literalmente insano o negócio. E uma hora por dia de Qigong só. Era o Qigong do fogo, então eu ficava no meu cantinho, lá no dojo, respirando e puxa e vai. Aí você chegava a sair pingado, né? Aquela época que você tinha, tipo, 10, 12 camisetas, porque era uma por dia, porque você saía pingado, totalmente encharcado do treino, né? É uma interessante você falar isso daí, porque, assim, pra começar, tem aquela semelhança de história, né? Até todos os outros que eu conversei, e eu conto pela minha. Eu conheci o Muay Thai de uma maneira que não era comercial, que era o que você estava falando do seu mestre lá. O que é o Muay Thai não comercial, cara? Não era o foco de emagrecimento, já que, naturalmente, a arte marcial tem gasto calórico e o cara emagrece. O foco era porrada, velho. Então, tudo que acontecia era pra você ficar duro. Então, a gente tinha a visão de lutador tem que ser duro. Então, era calejar, era tomar porrada, era flexão pra caramba, abdominal. Anos depois, a gente começou a perceber o seguinte, inclusive depois eu dei aula, né? Cara, se eu manter essa filosofia de porrada espartana, cara, eu não tenho aluno. Porque o molequinho de 5 anos, 7 anos, precisa de disciplina, a mãe quer ver, vai umas pessoas ali pra perder peso, é outro objetivo. Então, quando você contou do teu professor, eu lembrei, porque eu também venho de uma escola que, cara, se fosse aplicado hoje em dia, cada 10 não sobra 9. É. Né? E eu dei muita sorte, cara. Porque os professores que a gente tinha lá na TESC, especialmente o Mestre Gabriel, o cara era muito dedicado. Mas ele era muito dedicado na técnica. E eu acho que, assim, o louvo a Deus, ele tem aquele negócio do detalhe, né? Porque você tem muito de dedo. E ele é uma arte rápida. Então, era uma arte que era feita por, tipo, mulheres ou pessoas pequenininhas baterem caras grandes. E ele não funciona direito no ringue. Porque você vai matar o cara do outro lado. Você vai furar o olho, arrancar, quebrar o cara. Tem torção. Muita coisa que tem sentido. E a ideia do Cravo Magá, né? O Cravo Magá é muito assim. O Cravo Magá. Então, o que acontecia é que a gente ia pros campeonatos, mas a gente apanhava muito, né? Então, tipo, eu lembro que eu ia, eu tenho 1,81m. Às vezes eu ia lá pra lutar, tipo, sei lá, 90kg. Aí eu chegava, o cara que ia lutar comigo tinha 90kg e 1,60m de altura. E aí você olhava o braço do cara e ele tava vendo a minha coxa. Eu falava, vou apoiar muito hoje. E se não fosse pelo ticu, eu acho que eu já tinha me arrebentado demais. Então, a gente tinha muito treinamento focado em técnica. Então, é velocidade, salto, o golpe de dedo, o detalhe, né? O louvo a Deus é muito chato no detalhe. Então, às vezes, você dava golpe, às vezes, 5 socos diretos, mas aí um é uma furada, um é um duplo, um é uma torção. Então, ele te treina a mente junto com o físico. Eu acho que isso, pra mim, fez uma puta diferença pra fazer isso em paralelo com a parte ocultista, né? A manipulação de energia dentro da respiração e aquela ideia de você conseguir imaginar todo o cati antes de você executar ele. Então, você tem que fazer toda a construção mental do golpe com a força que você tem. Isso me ajudou demais na parte esotérica. Cara, Marcelo, você falando, cara, vai passando um filme na cabeça aqui. Pelo seguinte, eu defendo muito um tripé pra todo estudante de magia, todo estudante dentro do ocultismo, do começo dele. Imaginação, concentração e vontade. E qualquer um que passou por arte marcial ou que for praticar, cara, é isso que você falou. O cara aumenta a capacidade de concentração dele, a projeção da vontade, porque, assim, cara, esses treinos, eles são exaustivos. Então, só fica quem quer mesmo. O negócio é um purgante. Só fica quem aguenta. Então, é uma forma de treinar essa parte interna do cara. Você não acha, cara, que fortalece demais isso daí? Fortalece demais, demais. Porque ele não fica, cara. E você vai ver hoje, o pessoal da faixa preta não são os caras que são os mais brucutus. São os caras que têm a maior resistência aqui. Cara, tem umas meninas, às vezes, fraqueias. Mas você vai pegar lá e ela vai fazer sem flexões. E vai estar moído, vai estar moído. Mas o cara não desiste. Isso pra vida. Isso pra vida. Numa geração que a gente está acostumado agora. Eu tenho uma filha de cinco anos, cara. E a gente tem uma geração que desiste no primeiro não, na primeira porta fechada, na primeira coisinha. Cara, a arte marcial, quando eu falei dessa websérie, uma das coisas que eu bolei na minha cabeça foi o quanto que a arte marcial, cara, te ensina a continuar. Porque, cara, eu me lembro de treinar pra caramba e tem o combate na sexta-feira, na quinta-feira. Já some uns 70%. Mas os 30% que vão, você vai pensando, pô, treinei bem, tô bem, cara. Chega lá, cara, na prática, a teoria é outra. E a tua cabeça fala, velho, parece que eu não vou melhorar nunca. e aí você vai progredindo, cara. Tem que treinar muito. No Louvo a Deus, o principal problema mesmo é você memorizar, porque você tem que lembrar o cati, lembrar a forma e aí aplicar com força e com velocidade e treinar. Então ele trabalha muito essa parte de visualização junto com a velocidade e tem que ficar bonito, tem que ficar harmônico, não adianta você decorar tudo e ficar o boneco do posto fazendo uma porcaria lá, né? Então tem mais essa forma de arte mesmo, né? E, putz, eu gostava demais daquilo, tanto que depois eu fiz três anos de capoeira como é esse pin-arte. E capoeira, pra mim, eu acho que é o esporte dos mais maravilhosos do mundo, que eu acho que é perfeito pra você definir, né? Você entra lá e sai moído, 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 moído e giro, o equilíbrio... Capoeira é uma prática que quem não conhece, né, cara, engana muito, né? A galera olha e fala, nossa, aquilo é uma dança, cara. Aqui dança, cara. Dança, cara, aquilo ali, além de ter movimentos fortes, sincronizados, com muita flexibilidade e com muita força, né, cara? É impressionante mesmo. O pessoal da academia, ou eles iam pra capoeira ou eles iam fazer aquele street dance, que aí era mais absurdo ainda, né? É, coisa de maluco, né? A força que exige do corpo daquilo, até hoje eu pago o pau pros caras. Eu olhei aquele pessoal dançando ali, você fala, porra, não dá nada pros caras, você fala, mano, pra você fazer aqueles movimentos tem que ter uma força no abdômen, no braço. É força isométrica, né, cara? É força travada, entendeu? É igual uma vez, ainda fui fazer um pilates pra questão de coluna e tal, eu achei que aquele trem era leve, né, cara? pô, fiz uma aula, sabe aquela coisa, tudo do outro parece fácil até você fazer. Aí eu fui fazer uma aula lá, cara, aí tinha que respirar, travar, né, lombar e tal, cara, eu saí da aula cansado. E aí você vê esses caras do street dance, eles travam na posição, eles ficam, cara, aquilo tem que ter um abdômen, tem que ter uma força de dentro pra fora, que é fantástico, velho. E isso também vale pra magia, depois eu vou até ver se a gente acha um mago que faz isso pra você entrevistar. Porque tem que ter uma força de vontade absurda pra você conseguir fazer aquilo. O cara que é molenga, assim, ele não dura nesse... Cara, é uma brincadeira que eu fiz, até falei, né, pro Góia, falei pro Alexandre, que também falou fortemente isso. Falei, cara, magia não é pra cara bunda mole, mas bunda mole no sentido de dentro pra fora. Nós não estamos falando aqui do machão brabão, não. Eu tô falando de cara que cata o negócio pela unha, cara. Sabe? Porque eu até brinquei com o Góia, falei, cara, hoje em dia você pede pra um cara, ó, tem um diário aí, 30 dias depois a gente conversa, um de sonho, um de prática, escolhe uma prática, você fala pro cara escolher. Aí, Marcelo, depois de um mês, cara, você volta, o cara fala que não teve tempo. É, não teve tempo, mas aí você vai olhar o Facebook, se o Instagram tá cheio de foto. Quatro horas por dia de Instagram. Quatro horas por dia de Instagram. Entendeu? Então, eu acredito que a arte marcial, quando ela é bem feita, né, cara, não tem como. E uma coisa que eu quero te perguntar, você falou de suar e tal, cara, é uma coisa engraçada, quem pratica alguma atividade física, principalmente a arte marcial, costuma falar desse lance da energia, né, cara? É um lance que você desenvolve uma intuição misturada com uma sensibilidade maior, sabe assim, e além do calor do cacete que você tem também, né, cara? Você trabalha pra caramba isso. Cara, a gente trabalha muito. Eu peguei pra... Fui um dos caras que mais... Fui mais longe dentro da academia, né, que o Gabriel passou pra muita gente, mas esse ticun, ele demanda demais, porque a primeira coisa pra você começar a fazer o ticun do fogo, você tem que ficar cinco minutos na posição de cavalo. parado lá com as pernas, até que aquilo ali não... E dói, dói, dói. Aí você tem que ficar tipo um ano só pra você conseguir ficar na posição mínima. Aí você vai começar a contar, né, 108 respirações no cavalo, que vai dar mais tantos minutos. E aí você começa a respirar, chega uma hora que tua perna tá doendo tanto que ela transcende a dor. 78 deve ter relação com samsara, né, velho? Eu nunca fui atrás pra perguntar por quê, cara, esse é o fato de você me falar e eu falo assim, eu não sei, cara. Eu sei que tinha que fazer, o mestre me falava, tem que fazer, faz assim que dá certo. E aí fazia, pô. E aí você tinha vários níveis, né, do camisa de ferro, depois do garganta de ferro, palma de ferro. Então você fazia as respirações. Mano, e a gente testou isso de tudo que era jeito que você puder imaginar, cara. A gente fazia demonstração com lança, com esvergalhão. Se você digitar aí Deldeb ou Ticun no YouTube, tem umas demonstrações minhas. A gente põe as lanças e aí os camarada vinha, forçava a lança assim e fica, não fica nem marca. E você sente que tem um negócio diferente. Você começa a fazer a respiração, faz o braço, né, tô aqui, aí você começa a sentir aquela energia em volta. Ô Marcelo, quando você viu, então, Dragon Ball, você falou, agora tudo se explica. É, Dragon Ball, é aquele desenho animado zoado e tal, mas tem um porquê ali. Quando você faz os exercícios de Tai Chi e os exercícios de Ticun, você sente aquela bola magnética na mão, assim. Mas, Deldeb, agora eu vou ser polêmico, cara. Quando eu assisti Dragon Ball a primeira vez e tal, cara, como eu gosto muito de buscar um fundo e tal, cara, olha, eu fiz um paralelo pro trabalho do Bardom, do Franz Bardom, porque, cara, o Bardom, no método dele, né, que, assim, que eu não conheço ninguém que chegou no final ali. Eu nem sei, eu nem sei, na verdade, se aquilo ali foi tudo pra prática ou se ele absorveu muita coisa e era, é muito interessante o método, mas ele é muito teórico. Eu não sei quem que colocou aquilo de fato em prática, mas o fato é que ele fala muito de, a base do método dele é, são respirações, absorções da energia prânica, através da magia elemental e bolas de projeção e tal. Quando eu vi o Dragon Ball lá e a projeção de ki, de bolas, de forças, cara, porque se você pega o capítulo dois, três, quatro do Bardom, ele só fala disso, cara. Aí eu peguei... Projeção de força, a gente usava muito pra segurar dano, né? Daí fazia aqueles treinamentos, você parava assim, o cara vinha com o taco de beijão na canela e... E eu falava assim, meu, e eu nunca tentei fazer centavos, tá inteirinho focado, é como se você apagasse, e aí você respira, e às vezes, só de você ajeitar a lança, você se cortava. Então, tipo, você encostava ela na parede, assim, só de você colocar e fazer um testinho, assim, às vezes, ela rasgava. E aí, a hora que você puxava a energia, respirava, pum, 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 puxava, dava uma saída, quase assim, uma assunção de forma a Deus, é o que eu mais cheguei perto dentro da Umbanda, das outras coisas. E aí você fazia essa projeção, e o negócio envergava, quebrava. Eu vi esse tipo de coisa na Umbanda quando o cara tá incorporado em possessão mesmo. Que aí, por exemplo, na Priscila, o Exu dela apagava o charuto na mão. E é uma parada energética, né? Eu já cansei de ver, às vezes, o cara na Quimbanda, ele quebra os vidros, depois o cara joelha em cima, daí sobe em cima, e o Exu fica assim, raspando as canelas nos vidros, e não faz nada, né? Ô Marcelo, olha só, você me falou uma coisa aí, você sabe que, só pra quem tá assistindo aí, aqui nada é programado, é tudo assim, vai surgindo os insights, nós vamos conversando. Deixa eu te falar, eu esqueci exatamente o nome daqueles guerreiros mórticos que tinham o grito, e entravam num estado de consciência, que eles se tornaram... E aí ia pra batalha monstramente, né, cara? Cara, eu acredito que a arte marcial, ela tem esse alterador de consciência, fato, né, cara? Porque quem... O que eu vou te contar depois, aqui na continuação, o lance de sair na porrada dentro do octógono, porque eu lutei profissionalmente. Eu imagino que, quando eu fecho, eu tava conversando com a minha esposa, quando a gente te entrevistou, que aí depois eu falei assim, porra, imagina essa sensação de que é burapura, né, cara? Que a hora que trava aquela porra daquela jaula, ou sobe a adrenalina de tal jeito, porque se você não fizer alguma coisa, o cara vai te matar. É uma experiência... Então você tem que tomar uma espécie de assunção de forma deusa ali dentro. Cara, ali, ali é o seguinte, a explicação que eu dou, Marcelo, pra todo mundo que pergunta hoje em dia, eu falo assim, cara, você joga tênis, terra, bolinha, bolinha cai. Tá bom, você jogou futebol, Copa do Mundo, o máximo que aconteceu, você tomou um gol, perdeu. O meu esporte não é assim. O meu esporte, se eu não realmente me dedico ao treino, eu vou pagar em sangue. E que esporte tira o sangue do cara? Entende? Então, resumindo, a arte marcial, ela realmente, você dá vida dentro dela. Então, eu conto a primeira vez, né, que eu vim do Muay Thai e tal, então o Muay Thai já é agressivo pra caramba e tal, mas o MMA, eu nunca tinha entrado. A primeira vez que eu entrei num octógono, né, a diferença é o seguinte, primeiro que tá todo aquele corredor, cara, aí você tá ali na, você tá nos caminhos da árvore e você tá subindo pelo caminho ali. A hora que você entra, Marcelo, tá todo mundo, cara, tá o juiz, tá os técnicos dos dois lados, tá todo mundo ali, junto os dois, o juiz fala as regras e fala, terceiros fora, segundos fora. Aí todo mundo sai e fica só nós três, o juiz e o dois. Cara, a hora que você ouve a grade, você passa um filme, velho, e quem não treinou, quando você sabe que você não tá legal, você sabe que o preço vai ser cobrado, entende? Verdade, ali é ali, ou você sabe o que você tá fazendo ou não vai funcionar, que eu acho que tem muito a ver com a magia mesmo na prática. O tal, cara. Os resultados que a gente faz, tipo treinamento do AA, do Arcanum, o basicão que é lá, tipo, visualize uma caixa preta, ela tem que ser de concreto, tem o peso, tem não sei o que lá. Se o cara fizer nas coxas isso daí, a gente nem se importa mais porque vai passar o segundo, o terceiro. Na hora que o cara tiver que fazer um templo astral, o cara não vai fazer. O cara abandona. É a mesma coisa, o cara não consegue fazer abdominal e flexão, polichinelo, e ele acha que ele vai aprender a correr na parede. Não vai. Não vai. E, Marcelo, o mais interessante, cara, é que são N elementos. Eu conto pra todo mundo. Eu falo assim, cara, por exemplo, o jab, o soco mais leve ali do boxe ali, chega lá dentro, adrenalina, quando você leva e você ouve a torcida, vai morrer. Se você não tiver uma mente focada na luta, e isso acontece em todos os níveis, tá? Desde o mais novinho aos mais velhos. Sabe aquela história do cara não tá na luta, ele não tá envolvido? Isso aconteceu com o Anderson, com o Vanderlei, com todo mundo. Inclusive com o Aldo, José Aldo. Ele vinha de vitória, vitória, pegou o Conor e perdeu. E nunca mais ele lutou igual, cara. E a gente costuma dizer assim, cara, era um cara que tava invicto há 10 anos. Mas aquilo mexeu tanto com o cara, velho, que o cara realmente, hoje em dia, parece que ele tava indo em psicólogo de novo, em terapeuta, porque o cara precisa se centrar. porque luta envolve uma concentração muito grande. E você enfrenta seus medos, enfrenta desafios. Cara, esse negócio do que você falou do pescoço aí, só de se falar eu já fiquei meio carado. Você tem que ter coragem, cara, porque você pega uma faca, a gente fazia a flexão de braço com a faca no punho, assim. Você é doido, cara. E rasgar mesmo. E eu tive amigo que os caras se rasgaram todos. Eu também, às vezes você tá fazendo, às vezes distraiu. Você saiu daquele estado doido? Cara, eu tenho várias cicatrizes de que o negócio escapa e corta mesmo. Ou você tá empurrando no meio do negócio de uma batida de um carro lá fora. Cara, foi o tempo de eu me jogar pra trás e ganhei um talhão aqui. Então, é diferente, cara. Você tem um estado que você tá lá que é como se você tivesse saído da realidade. E aí você tem um estado que depois você volta e pum. E não sente nada. Do mesmo jeito que o camisa de ferro, você fica indestrutível. Os caras vêm com lança, com taco de beijo, o que for, e você segura. Eu cheguei a testar umas duas vezes aquele que ia dar chute no saco. Depois eu falei, cara, eu não vou mais fazer essa porra. É, esse daí... O pessoal que fazia essas demonstrações, os meus instrutores e tal, os caras vinham de um treinamento que era muito mais insano que o nosso. Os caras vinham do circo. Então, eles faziam o vuxo olímpico, eu, tico, e treinavam pra apresentação em circo. Então, a vida dos caras era treinar Kung Fu e fazer a apresentação de circo. Então, os caras treinavam aquilo das oito da manhã até as dez da noite, o dia inteiro, todo dia, com tudo. Eu acho interessante quando você fala dessa questão do tempo, né, cara? Como com o oriental também, na filosofia dos caras lá, eles têm esse lance de buscar perfeição através da prática persistente. constante e persistente. E dava pra ver, dava pra ver porque a gente ia treinar e todo campeonato os caras faziam uns catis, né? Então, se eu não me engano, era o Sifu Adriano e o Sifu Alexandre. E eles faziam sempre juntos com coisas, tipo, cara, os caras estavam num nível técnico de filme, assim, é muito superior aos outros professores, aos outros competidores. Porque os caras tinham uma dedicação de monge Shaolin da parada, né? O circo é igual o monge. O cara acordava e ele tinha uma apresentação do circo, então o cara treinava aquilo a vida inteira na vida do cara. E a gente não. Eu ainda me considerava um doente, porque eu ia lá e fazia, tipo, cinco horas por dia, quatro horas por dia. Mas não é equivalente ao cara que dedicou a vida de um jeito monástico pra coisa. Cara, quando você me fala lá da posição do cavalo, né? Depois, na edição, eu vou pedir pra colocar o que é essa posição do cavalo, que a galera que vai estar assistindo às vezes não sabe. Cara, vou explicar mais ou menos... Repete pro pessoal que tá assistindo e ficar 30 segundos só. Nossa, 30 segundos. E assim, e é tão interessante, Marcelo, porque olha como entre o Heguray e o treinamento marcial. Cara, quando você tá naquela situação da dor e que teu corpo exige atenção, você não consegue pensar no boleto. Não consegue. Você tem que... Cara, a dor, ela te faz ficar aqui. E olha que... Por que que eu chamei isso de novo? Por causa das posições da yoga, né? As asanas e tudo mais. E aí o cara reclama de ficar sentado na posição Deus lá, na cadeira. Cara, imagina se fosse no cavalo. Não tem como. Eu tive que fugir, né? Hoje em dia, eu faço yoga com a minha... Com a Priscila, né? É. Porque depois que eu parei o negócio da perna e tal, eu parei de treinar por conta disso daí. A gente começou a treinar um xolimpo e capoeira e tal, tal, tal. E um belo dia, um treino imbecil, tava fazendo catia de espada e tal, e fui fazer uma estrela sem a mão e meu pé, ele virou do avesso. Ele prendeu no tatame e ele virou pra trás, assim, né? Então, você só escutou aquele barulho, sabe quando você pega um monte de plástico bolha, assim, enrola assim e torce, faz... Só ouvi esse barulho e eu caí, bof, no chão. Doía tanto que eu gargalhava, senti tanta dor. Eu nunca senti tanta dor na vida. É a gargalhada gargalhada de desespero. O pé virado pra trás, assim, né? E aí, mesmo depois, foi um ano, mais, até eu voltar e tal. Daí, falaram assim, ah, você tem que treinar de leve, tal, tal. Mas até hoje, meu pé, ele é fraquinho, assim, tipo, então, às vezes, eu vou subir uma escada ou tô descendo um negócio, sabe quando você vai descer com aquelas escadonas e, assim, tem que pular? Eu não tenho muita firmeza no pé. Então, aí, eu perdi esse espírito que você falou. Foi inseguro, né? Principalmente com as do pé. Eu não tenho como fazer um catip, porque eu sei que se eu pular eu fico com medo de a hora de que eu vou pôr o pé. Então, repõe tudo e fala assim, acabou o treino. Não vai dar mais pra fazer Kung Fu, arte marcial. Luta, então, sem condições. Não tem esse apoio, né? A hora que você vai trocar o pé e tal. E ele falou, olha, se você virar esse pé de novo, cara, porque eu já tinha feito isso uma vez, eu tinha que estar carregando caixas, assim, tomei um escorregão na chuva, no estoque, e aí meu pé bateu embaixo e eu já tinha virado e foi o mesmo pé. Ele falou assim, cara, se esse pé se arrebentar de novo, você tá fudido. Daí eu falei, então tá bom, então eu me aposentei, então hoje eu faço só as posturas, então você faz e os asanas, e a yoga é violento, porque você não dá nada, você fala, ah, é só um baguinho. É o que eu tinha falado. Mano, você sai quebrado, cara, o cara se dedica ali e você percebe que ele dá uma emagrecida, dá uma segurada, se bem que eu vou ter a barriguinha de chope pra sempre, o Chikun foi uma coisa que o Gabriel já tinha me avisado tipo 20 anos atrás, ele falou, cara, você nunca vai ter a barriguinha trincada, porque você faz a respiração só pela barriga, então minha barriga é redondinha assim, essa mão é só músculo. Concentração de prana, concentração de prana. A barriga de papai não é, não tem o que fazer, porque, não sei se o pessoal que tá aí assistindo sabe, mas as respirações e tal, elas são feitas pela barriga, a respiração completa. Você puxa pra baixo, a respiração completa, então você fica a barrigudinha, porque ela puxa pra cá e solta pra baixo, então você fica parecendo aquele Buda, só que não, é duro, só que ela é redondinha. Eu treinei também, junto com o Muay Thai, ele é o boxe tailandês, mas ele não tem a ideia do boxe inglês, o boxe só ali de mão, porque o boxe tailandês tem a joelhada, tem o chute, tem a canelada e tal, mas no boxe, por incrível que pareça, como em qualquer outra arte marcial, né, o boxe, ele, cada movimento, você respira, você tem que saber inalar e soltar o ar, porque você libera mais potência no giro de quadril, no giro de tudo, e é interessante, porque a respiração, ela literalmente, cara, você descobre o que é o prana na prática, né, velho, se faltar ar, faltou o gás, faltou a respiração, você dá o soco respirando e expirando e puxa o soco, né, e trava, puxando e segurando, então o ar faz muita prática, parte de tudo, até pegar essa malícia aí, já é uma coisa que mexe com a cabeça, porque no começo você não tem esse hábito de respirar, né, cara, você tem que... Na magia, mas na magia você usa também, quando você vai traçar o RMP, também você faz... Puxou e tal, aí você vai vocalizar, né, e aí vai pôr a voz, você precisa ter essa noção de puxar o ar, aí você vai vibrar ele, né, assim. E olha que interessante você falar isso, no Goya, com o Goya, ele tocou o mesmo papo que você falou aí agora do ritual do pentagrama, e aí eu comentei, falei, cara, no ritual do pentagrama, né, que a maioria entra por esse daí, você trabalha todos os sentidos, você trabalha a concentração, a visualização, no caso, a imaginação, você trabalha a respiração, né, a vibração dos nomes divinos, cara, e quem não dá valor, né, como o Crowley tem aquela frase linda, né, quem acha que é um mero ritual de invocação, de espírito, não tá conseguindo entender o que tá sendo feito ali, de fato, né, velho? Essa respiração faz parte do astral mesmo, assim. Isso eu vi também na Umbanda, da própria respiração, eu acompanhei muito Cambone de entidade, e eles têm esse esquema, o grito, né, então tem o índio, aí ele fala, ah, ou dá risada, do Exu, então isso, tudo bem, não é porrada, mas a energia é a mesma, né, e os caras fazem carrega com energia o negócio, né, carrega energia, o jeito que você expira, né, o charuto, eles têm o bafo, você puxa o ar, pega a sopra em cima pra imantar, então a gente trabalha muito disso daí também, né, o prana, ele existe ali, você enxerga ele funcionando na prática. Cara, ontem, né, eu dei uma palestra pro pessoal do Alento do Dragão, e em determinado momento, eu comentei com eles, que quando você começa a entender a questão do prana, né, eu cheguei a comentar na palestra, que quando você conhece a questão do prana e os derivados dele, e não só aquela coisinha pequenininha, reduzida, né, cara, de, ah, é só isso, não, cara, tá em tudo, quem consegue trabalhar com essa energia, ela é energia de cura, ela é energia também que carregada erroneamente, ela é energia que adoece, ela é o vampirismo, ela é, tem tudo, tudo relacionado, e eles ficam assim, pô, cara, por quê? Porque o negócio, tem gente que quer saber 500 PDF, né, Marcelo, e não lê nenhum, pratica, e na verdade, às vezes a coisa pequena, se você medita e analisa, você expande, né, cara? Às vezes é uma coisa pequenininha, você tem que, eu falo em tudo que aparece, tem abdominal e flexão, não tem o que fazer, cara, abdominal, flexão, polichinelo, corrida, e na magia também é uma coisa, visualização, então, visualização criativa, enxergar a figura, sentir ela, efetivamente materializar aquela figura na luz astral, dá vida pra ela, e depois você vai, então você vai ter tua arma mágica, a gente tinha na escola, quando a gente treinou a faca, tudo, esse punhar, essas coisas, a gente tinha uma cópia física da arma, que era pra você ficar mexendo com a espada, pra você sentir o músculo e sentir o que estava acontecendo, depois você tirava, aí você ficava fazendo a movimentação sem a arma, pra sentir a memória muscular, e o peso e tudo, e aí depois você fazia a visualização, e aí depois você transformava aquilo num astral, então era uma etapa, aquilo demorava seis meses de treino, mas aí funciona, então você tem aquela ferramenta de banimento pra usar. Marcelo, olha que interessante você falar isso, eu vou até linkar nesse vídeo aqui, já que você tocou no assunto, eu na verdade agora estou fazendo uma pós, em neurociência, e uma das pesquisas muito atuais, muito atuais, é sobre essa questão da mente não interpretar o que é real, e o que é apenas imaginário, aí é tão interessante isso, que vamos dizer, uma pessoa sonhando, que está tendo um pesadelo, o corpo dela, o cérebro não sabe, e é despertado nela a adrenalina, a respiração muda, e é tão interessante você citar isso, por quê? Porque é como se a mente, ela toma aquilo como um fato, e o corpo passa a reagir pro bem e pro mal, pra saúde e pra doença, na visualização é assim, e aí você falando isso, eu penso no templo astral, quando o cara cria tudo ali dentro, quanto mais real ele conseguir sentir a coisa, mais forte, mais denso vai ficando a coisa. Mas, direto, e essa questão que você falou de enganar e tal, a gente trabalha muito com o óculos de realidade virtual, deixa eu estar desligado agora, deixa eu pegar com cuidado pra eu não ligar ele aqui, mas ele é aqui, a gente gosta muito de fazer o trabalho com o óculos, e lá você pode desenhar, né, no ar, então a gente treinou muito fazer o desenho, o RMP, na realidade virtual, e depois você afasta assim, e olha, e você fala assim, você desenhou tudo torto, né, porque o seu braço, na verdade, quando você faz a estrela, a gente não percebe, mas a hora que você está num ambiente de realidade virtual, você vê que o desenho, ele forma como se fosse um casulo, ele não é uma estrela reta, porque o nosso braço, ele faz um ângulo, então, se você fizer ele direitinho, é como se ele fizesse uma esfera em volta, né, e isso não é nítido, você está visualizando, ele fica certinho, mas se você tiver uma ferramenta pra enxergar isso, e afastar de longe, e olhar o que você está fazendo, aí você vai corrigindo a técnica. Poxa, é assim, a utilização da tecnologia, para poder... Engana o cérebro muito, cara, assim, você vai aqueles simuladores de montanha-russa, ou simuladores, aí você sai de lá, às vezes, você sai até meio tonto, porque ele mexe com a tua... Eu acredito que no futuro, até muito próximo, nós vamos ter dificuldade, muitas vezes, de saber qual a experiência, esquecendo os conceitos aí, mais milenares, aí, de realidade, de ilusão, entendeu? Porque senão a gente entra nas questões filosóficas, do que que é real, nós vamos para o Matrix, né? O gosto do bife lá na hora, se é real ou não. Mas já está quase real, cara, eu tenho um joguinho que chama Doom, que é aquele que você vai lá atirar nos demônios e tal, e quando você entra nesse Doom VR, é realidade, cara, você não consegue diferenciar aquilo, cara, ele só não é a mesma textura, assim, que nem eu estou olhando para você a tela, mas você olha para o lado, para cima e tal, é como se você estivesse lá, cara. A adrenalina fica aí, você vai se mexendo, é quase como estar presente nesse lugar. Não sei se você lembra, mas assim, teve muito, o pessoal fazia vídeos, logo no começo do Facebook, aí tal, eu postava, assim, colocava um joguinho da serpente, aí a criança estava jogando, e de repente aparecia a menina do Exorcista, com aquele grito, e a pessoa cai até de costas, de medo. imagina você na realidade virtual, olhando... Uma coisa dessa, cara, pelo amor de Deus. é como eu te falei lá, outro dia, tem muito magista New Age aí, que fala que só faz tudo quietinho, porque teria medo de ir em uma encruzilhada, e essa é a verdade? É, a verdade é essa. E um detalhe, você concordando, eu faço questão aí, se a gente relembrar isso, porque eu propus o mesmo tipo de diálogo para outros praticantes, assim, que tem uma caminhada, que tem uma temporada aqui nesse assunto, e é unânime, cara, a galera fala assim, velho, o que muita gente novinha aí tem, ô Marcelo, é cagaço, é que o cara não... Não, mas o cara não tem cagaço para nada, o cara fala, o Exu, o Exu, o cara não tem mão de corte, ele tem que ir até lá, e ele já cortou uma galinha, ele sabe como é que é a sensação, e o que tem que fazer, e ela está mexendo ali na sua mão, ele não sabe, esses caras não têm a menor ideia, é tudo teórico de telema, de caos, mas o cara não sentiu o axé, o cara não estava ali no meio, porque quando você vai fazer um sacrifício, alguma coisa nesse tipo, é a mesma energia que você tem quando você entra no terreiro, é uma assunção de forma a Deus, porque não é o Deodébio que vai lá, tipo cortar, é o Exu que está em cima. A explicação que eu dou, Marcelo, é sempre que quem nunca tomou um choque elétrico, quem nunca tomou uma descarga energética, e sentir o axé, a força, o cara não sabe, sabe por que eu te falo? Eu gosto de usar o exemplo de uma usina hidrelétrica, de força, imagina um Deus, um Exu, seja o que for, quando você se conecta com algo real, cara, você sente que aquilo altera toda a parte psíquica, você sente que algo está diferente, a densidade é outra, e aí até, você comentou do sangue, da galinha, eu até falo que alguns aí são formados em medicina, em Grey's Anatomy. É, por aí, os magistas da poltrona. E aí vira aquela coisa, não, não precisa disso, é coisa do passado, mas por que o cara não teria coragem de ir numa encruzilhada 3 da manhã, moço? Pra fazer, o cara não consegue nem ficar sozinho numa encruzilhada 3 da manhã. Mas acho que é impossível de explicar pra quem está do lado de fora, é igual a realidade virtual, quando eu comprei os óculos e tal, e você vai testar, você vai descrevendo e tal, e eu falei pro meu irmão, cara, essa é a coisa mais louca que você já viu, como é que é? Mano, a realidade virtual é igual tá aqui e tal. O cara não sabe, não sabe, cara. É só quando você põe a porra do óculos e a hora que você entra na Matrix, literalmente, você olha e fala, puta que pariu, isso aqui tá, é igual projeção. Os caras falam, ah, eu tô projetando. Não, quando você projetar, você sabe que você projetou, porque não tem dúvida, não existe dúvida, você sai, você olha em volta e você tá daquele jeito. Igual com viagem de inteógeno de ayahuasca, ou tal, a hora que você sai do corpo, você sabe que você saiu do corpo. Marcelo, eu publiquei ontem e anteontem um vídeo sobre a minha experiência com ayahuasca, que eu tomei várias vezes, e eu faço um paralelo com a árvore da vida e algumas sefiras, tá? Algumas, eu queria até depois que você desse uma olhada ali, que a tua opinião é muito importante sobre isso, com relação aos paralelos que eu faço na Casa do Tesouro das Imagens, o inconsciente, o caminho de tal. E uma coisa que você comentou, que eu já vou linkar, que é essa daí, cara. Quem tem a experiência ayahuasca de verdade, não tem como, cara. O cara sabe que ele teve uma experiência fora do sentido da mente consciente, do sensor psíquico, porque é o que você falou, o cara quando ele projeta, ele sabe que ele tá projetado, não é uma coisa... Não é um duvidor. Não tem dúvidas. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Não é mulher meio honesta, homem meio ladrão, não tem dúvidas. A gente brincava e falava assim, é tipo um orgasmo. Se a mulher não falou assim, você perguntar, ou ela sabe que ela teve, e a mulher que teve, teve. E quem não teve, não tem. Pode fingir, pode mentir, pode falar, mas se você teve, você sabe como é. Se você não teve, você não sabe como é. E não dá pra você inventar. Aí a galera fica brava, Marcelo, quando eu falo assim, pô, cara, vocês querem matar a fome lendo o cardápio? Vocês querem aprender a nadar lendo o livro de natação? Se você não pôr a mão na massa, se você não tiver a experiência da prática, você pode, cara. É masturbação mental. A teoria é a base, né, Marcelo? Agora a gente já tá começando e pôr outra linha. Querer, saber, ousar e calar. Você quer? O cara chega na gente, né, Marcelo? Eu quero. Não, eu quero aprender. Aí vamos pro saber. Aí tá legal, né, cara? Porque enquanto ele tá sabendo das possibilidades, ele quer tudo. A hora de pôr em prática o básico, né, o básico, o arroz com feijão, aí aquela coisa... A gente vê isso direto. A gente faz o sabás pelo Mayhem, e aí tem uma parte de ancestralidade, faz evocação, e a gente dá todo o negócio que é porrada, funciona. E aí vem os caras depois, no dia seguinte, que a hora que o cara chama o ancestral e o ancestral vem, e o cara não sabe o que fazer. Aí fica desesperado lá, mandando mensagem pra Pri, pra mim, e aí acontecem as coisas, o cara sente, o cara começa a chorar, e vem a energia. Porque eu não sei se, às vezes, o cara tá lá no projeto, ou tá fazendo as coisas, ele tá meio que por hobby, não é por... Eu só falo assim, cara, se você quer sair da vida, você tá movimentando um ritual de prosperidade ancestral e tal, é óbvio que vai acontecer alguma coisa, é óbvio que vai vir e vai movimentar. E aí, às vezes, o cara tá com um susto, porque no fundo, acho que 99% do pessoal da internet, eles só querem tipo uma distraçãozinha, mas não é... Marcelo... Mas é de verdade. Eu até postei uma frase outro dia, no meu perfil, inclusive foi do Peter Carroll, olha que doideira. E ele comenta bem claro que a magia não deveria ser fuga da realidade, fuga da vida. E as pessoas, muitos, têm utilizado essa modernidade como uma fuga, como mais uma... Uns bebem, né? Outros vão pro fruteiro, mas cada um arruma um jeito, uns vira magista, né? Mas o fato que você tá comentando que eu achei interessante aí é o seguinte, o cara, quando ele... Parece que, internamente, o cara, ele acha muito legal um monte de coisas, de possibilidades, mas como ele nunca vivenciou, quando acontece a primeira eclosão, né? De que começa a sentir energia ou acontecer alguma coisa, o cara se assusta, porque talvez lá no fundo dele tinha um ateu bem resolvido. Falava assim... É, o cara queria, tipo, ler um gibizinho e arrumar uma diversão pra juntar com os amiguinhos no Twitter e ter a comunidade ali que todo mundo valida, todo mundo. É, é o caos. mas, cara, a hora que você está no ritual de magia mesmo, as coisas acontecem. Mas você não se lida com bruxaria ou com um kimbanda, umbanda, a hora que você vai pro meio do mato e aí alguém corpora ou num cemitério ou alguma coisa assim, aí você vê que o cara mudou e aí desceu a entidade ali. Você está diante de um cara que, tipo, é um demônio ou alguma coisa nesse sentido, está funcionando e a maioria dos caras se caga todo. Cara, você falando isso aí, só assim embaixo, um cara que eu converso muito, tem muito meu perfil aí do kimbanda tradição, o Tata Carlos. O cara tem uns 30 anos de caminhada aí, é um cara muito sério e quando o cara é muito sério ele arruma muito problema no sentido de pôr pra fora, ele chama de vagabundo mesmo, fala que é um monte de aproveitador, vendedor de pacto, de riqueza e o cara é doido mesmo. E assim, eu tenho 50 e poucos anos e também é um cara muito sério na caminhada. E assim, e é reconhecido pela galera que é séria dentro dessa caminhada, não pelo grupinho dele só, que é o que acontece muito. Porque o que tem muito hoje é publicar uma fumacinha do incenso e falar que tem daimon dançando ali. É, se tiver um daimon de verdade o cara se caga nas calças. Ô, Marcelo, olha só, o magista na antiguidade, o cara colocava lá 40 dias de preparação, abstinência, preparação das ferramentas, o cara esperava um ano pra entrar o sol em tal signo, com a força tal. Resumindo, cara, você tá lidando com potências da natureza. Imagina só, você tá lidando com uma usina hidrelétrica. E aí vai você lá com teu corpinho tudo despreparado, tudo desequilibrado, e as modeus veio conversar comigo. Pô, meu amigo, não veio, não veio. Você tá enganado, como diz o Opris Lacerda. Você tá enganado, tá enganado. De duas, uma, ou você fantasiou, ou você tá vendo fumaça do incenso falar, e aí é outro problema psicológico. Mas, assim, se o cara sentisse uma coisa densa de verdade, uma real, transforma o cara. O cara vira outro cara no sentido mental, no sentido maturidade também. Outro mundo. É outra pegada mesmo. Não é, assim... Você vê que na internet, depois de estar entrevistando, sei lá, mais de 200 pessoas, você vai cavocando. Você já sabe os caras que fazem de verdade e a galera que tá fingindo. É igual na arte marcial, não tem. O cara pode falar, eu sou isso, eu sou isso. Mas na hora que o cara entrou na jaula, o cara sabe, você tá vendo ele apanhar. Não tem o que inventar, cara. Na hora que você tá no terreiro, você tá acontecendo. Você já tem anos de prática. Porque na internet, hoje em dia, tá todo mundo isolado. E a gente já teve aqueles problemas que antigamente entravam os mestres, né? E o cara falava, eu estudei, minha avó era feiticeira, me ensinou, eu sou o... Locke, né? Pô, aí você ia ver, o cara, tipo, só coisa de livro. E não sabe, não sabe. E assim, é tão interessante. Você vê que doido... Olha o que você fez aí, sem perceber novamente. Cara, você veio aqui, a gente tá falando de magia já agora, de ocultismo, e você fez a comparação com arte marcial. E aí, você... Exatamente isso. Cara, quem é da luta, quem é da porradaria, o cara vê o cara girando um quadril e isso faz dez anos que ele faz e ele gira um quadril meia boca, ali você fala, meu amigo, esse cara... É o famoso chute com a cabeça, né? O cara vai chutar e faz... Guarda do Kiko, né? Guarda do Kiko. Cara, não adianta, você sabe... E quando o cara tá iniciado, o cara sabe fazer, ele sabe olhar e sabe quem sabe fazer também. Inclusive, você falando isso daí, me lembra alguns lugares, né, cara, que... Assim, eu comentei com o pessoal aí, e, cara, eu ouvia, né, fulano, fulano, né, o Marcelo Alexandrino, principalmente, cara, o Goya, eu conheci o Goya através de Enoquiano, falar de Enoquiano. E quando eu fui entrevistar o Goya, a primeira frase que o Goya fala na entrevista, é assim, mas, ó, Magog, eu lembro de você das listas do Iarro, de 2001, 2002. De lá de trás. Legal. Quando eu fui entrevistar o Alexandrino, o Alexandrino abre a nossa conversa, falando, Magog, nós que temos uma caminhada longa data. Por que eu tô te dizendo isso? Porque, cara, sabe aquela frase do chorão lá? Quem é de verdade sabe quem é de mentira? Cara, surge do nada uns caras, de... Porque, assim, o cara não aparece assim, né, Marcelo? Um aprendiz, um caminhante, é sempre mestre tal. Mestre tal. Ixi, eu tenho vários, cara, os caras, às vezes, chegam e saem, eu sou o mestre do caos, eu tiro foto dos meus alunos, às vezes, o cara tá lá na foto, ele tava aprendendo o curso básico de Kabbala em 2007, 2008, às vezes, 2013, tá lá a foto do cara, e aí, agora o cara vem com o mestre. Ou então, o cara tá naqueles grupos, assim, tem os grupos mais fechados, aí o cara vai e faz umas perguntas básicas. no grupo de caos, lá de Telema, o cara tá, eu respondo as perguntas. O Marcelo, não tem muita dúvida, cara, a arte marcial e o cultismo, eles têm um paralelo, assim, muito igual, cara, se a gente ver o cara fazendo um ritual na internet, se olhar o cara fazendo a coisa, a prática, no terreiro, no ritual, na prática. Ele sabe se ele sabe ou não. Ele sabe se sabe ou não sabe. O Alexandrino fez um comentário, né, que a minha entrevista é tua, que o bate-papo tá totalmente diferente, tá dinâmico, tá indo lá e cá, tá? E é excelente. Eu vou te falar por quê. Quando eu perguntei assim pra ele, qual é a primeira coisa que você vê, Marcelo, que dele também é Marcelo, entre o paralelo entre arte marcial e a magia atualmente. Ele falou assim, Magog, o tanto de charlatão que tem, tanto atualmente no mundo da arte marcial, que é cara que conta coisa, que ele é mestre do Kung Fu, do não sei o quê. Nossa, o que mais tem... Aqueles vídeos da internet que o cara faz e ele vai derrubando os caras, ele fala, puta que coisa. Eu vou te marcar no mapa. E aí eles pegam o cara do MMA, o cara vai lá no cara da Aikido e pá, 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 derruba. Eu acho delicioso, cara, porque é a mesma coisa também. É muito igual. E assim, e na magia, cara, que você comentou, não é incomum, tá, cara? Estou te contando vivência, eu não vou citar nomes aqui. Cara, a pessoa, dois anos atrás, estava perguntando por de vela, Marcelo. Aí do nada está escrito mentora, sacerdotisa. Ô cara, tem coisa errada. Aí você, você vai conversar com a pessoa, vamos pôr no meu carro, então não tem MMA. Aí de repente, aqui na conversa, você fala pra mim, ah, Leandro, Anderson Silva, e eu pego e falo, Marcelo, eu não sei quem é. Você já não ia ficar desconfiado? É, o cara também não conhece ninguém, né? Isso que é engraçado. Mas assim, Marcelo, é como se vão pensar como se fossem autores ou divindades dessa área aí, MMA. Vamos pensar agora no mundo do ocultismo, vamos pro ocidental aqui. Aí você tem John Fortune, Ricardier, você tem o Papos, tem o Eliphas DeVito. Aí você pergunta, o cara não sabe, né? O cara não conhece ninguém, porra. Não conhece ninguém. Será que eu tô sendo chato demais quando eu falo assim, cara? Você pode até falar na verdade, mas que parece mentira, parece. O cara não conhece ninguém. Vem por aí mesmo, cara. Isoladão mesmo. Uma coisa triste, triste, eu diria. Quando você discute com alguém, Marcelo, deve ser muito seu caso, que eu acompanho seu trabalho, né, cara? Na verdade, a gente sabe quando um cara é culto, quando um cara vai a fundo, quando um cara pesquisa. Por que eu tô te falando isso? Você pega, por exemplo, você entrevista um cara da Golden Dawn, ou um cara da A, que seja. O cara vai te falar, olha, o esqueleto da estrutura dos rituais da A ou da Golden Dawn, eles estão assim, assim, assados. Eles vieram daqui, a fonte que o autor lá com Martins, que eles, ah, os mestres secretos nunca existiam, foi só o Martins e tal, nunca existiu uma alemã lá, a Ana, enfim, e o cara te explica da onde ele bebeu, da onde veio a fonte. Então, você percebe que o cara, ele não tá no raso, né, velho? O cara tá na fonte. Tá lá embaixo. E o pesquisador, eu tô te falando isso porque essa é pra você em especial, você é um pesquisador, você é um cara que vai tentando abrir ali, fazer a religião comparada, estudar o negócio. Quando você conversa com alguém, que você vê que o cara é raso, você fala, meu, não tem condições, graças a Deus não acontece muito comigo, porque antes de eu entrevistar a galera, pra o cara entrar no bate-papo o Mayhem, eu já peguei a referência e vi quem era, e alguém já falou da pessoa. Então, graças a Deus, nunca tive esse problema. Mas você acompanha na internet umas entrevistas assim dos EBDs da magia, você vê que o cara não dura dois minutos, você vai fazer três perguntas, os caras do Mayhem iam jantar a figura. Cara, e assim, eu vou te contar porque uma das coisas que eu acho muito interessante, você fez até esse comparativo, vai agora. Às vezes eu vejo uma entrevista ou outra assim, o comecinho, né, cara? E eu te juro, Marcelo, não é por maldade. Eu não comento, não faço nada, mas a realidade é que eu penso, eu tenho quase certeza que se eu fizer uma pergunta, esse cara vai se sentir ofendido, vai falar que eu tô tentando derrubar ele e eles saem falando que você tá com inveja. E na verdade, o cara tá ensinando o cabal. Eu só queria perguntar uma obra X ou determinada, coisa, e eu sinto que o cara não sabe o que ele tá falando. Só que a gente nem pergunta, porque você vai quebrar toda a vidraça ali e vão falar que você é mal ainda. Por isso que os Exu mandaram o Zoage e falaram assim, cara, não brigue na internet, se prepare, deixa a pandemia e agora acho que vai esses camaradas que não sabem lutar e estão tudo indo pro ringue e estão sendo chutados pra fora. Não é aquele do Jean-Claude Van Damme que o ringue é suspenso assim, essa é a hora de ficar dando as bicudas e mandando esses malucos pra fora, cara. E aí, quem quiser pula no buraco junto e é isso aí, cara, a gente já tem, tem, tenho 190 pessoas que eu falo assim, esses caras, vocês podem olhar, que eu confio e pode ir pra lá. Cara, posso não concordar 100%, 100%, mas o cara tá certo, tá coerente naquilo dali. E eu tô tentando entrevistar todo mundo, eu já entrevistei cara que a gente não se bica de jeito nenhum, assim. Mas, cara, o cara sabe muito do que ele tá passando, a gente conversou super educadamente, o cara deu uma aula ali, e se você assistir aos outros, você não vai saber qual convidado que é meu amigo, que eu conheço pra caramba, gente que não me bica, por quê? Porque a gente tá no nível, a gente tem que ter um padrão de qualidade ali. É conhecido como o White entrevistando o Crawler. Tranquilamente, os caras não se bicam, mas a gente tá aqui adequadamente, me fala do que você sabe aí. E a galera aqui é picareta, e os caras tão fugindo, eu convido os caras pra se vazar, assim. Então, a gente já tá sabendo quem que é, e esse cerco tá fechando. Várias vezes o pessoal vem me perguntar assim, ah, fulano Beltrano e tal, é bom você falar, puta, corta, que é picareta, pilantra. E vários tipos de pilantra, tem desde o cara que é bandido mesmo, ladrão, mentiroso, golpista, até os caras que são psicopatas, o cara é esquizofrênico, o cara já preta, a gente conversou com o psiquiatra do cara, e o cara tá ensinando Cliff, é mestre da Goese, então, putz. Cara, e eu tô vivenciando aqui, nessa websérie, uma espécie de evolução, de mundos, evolução, vou te explicar porquê. O Goia, cara, foi quase um chinês no Brasil, tranquilo, falou a mesma coisa que você falou, só que de um jeito pulido. Veio o Marcelo, o Alexandrino, e também falou da Saturno, e foi pulido, só que já começou falando claramente os termos que você usou, picareta, pilantra, mau caráter, esquizofrênico, igualzinho você aí. E aí chegou você, já com os dois pés na porta, que é do jeitinho que eu penso sobre essas questões. Por exemplo, qual que é o perigo, Marcelo? Enquanto o Tarja Preta, o malucão, segue o caminho dele, da loucura, e às vezes o ego é maior do que a loucura ainda, tá tudo bem. Mas e quando esses caras se propõem a ser líderes espirituais e pessoas catam a vida dela, finanças, relacionamento, e vai se aconselhar com esse tipo de criatura, velho? Você vai levantar quem é a criatura, o cara é desequilibrado como pessoa, não é nem como... Eu tô falando de coisas palpáveis. E aí, resumindo, a galera entrega a vida dela. É igual você entrar num avião, num Boeing, e o cara te falar que ele só pilotou no videogame. Ou que o cara nunca fez uma cirurgia e vai operar a sua filha. Aí você fala, mas peraí, você nunca? Não, só por seriado. Cara, como é que você deixa a tua vida espiritual na mão de um cara que não tenha noção nenhuma da prática? Porque tem muito mestre, mas hoje em dia sumiu os discípulos, sumiu o aprendiz. sumiu o aprendiz. sumiu os aprendiz. O cara nunca vai poder entrar nem na cirurgia. Ah, mano, eu tô acostumado com o pé na porta, porque como eu vi em Deodão Ambiente Nerd, que era de RPG, e você que escreveu e tal, e lá, tipo, RPG era um negócio que tirando meia dúzia e tal, não dava grana. Então os caras só faziam por ego. Então eu tô acostumado, nego, com um monte de ego enchendo o saco e tal, então eu tenho menos paciência que eu... Eu queria ter a paciência do Goya e do Alexandrino, mas eu sou muito mais filho de Ogum. Agora que eu tô mais tranquilo, eu vejo, assim, uma bosta lá no Twitter, aí eu deixo passar, falar, foda-se. Eu tô indo, cara, mas é difícil, cara. Pro cara que entrou agora, ele não sabe o que tá acontecendo, é difícil. E assim, eu falo muito, você não sei, né, você vai me contar agora, mas cara, no começo aí, até tempo atrás aí, tentaram até me cancelar, né, mas me cancelaram com coisas do tipo assim, viu, Marcelo? Por dizer que eu era arrogante, por dizer coisas desse tipo assim, ó, o cara conta uma coisa e eu falava assim, cara, como a magia tem um caráter de subjetividade muito alta, é muito fácil o cara se interpretar do jeito que quer e contar a lorota que quer. Ah, pronto. O Magog é um cara arrogante, tá tentando diminuir minha experiência, cara, a gente não consegue discutir minimamente num paradigma científico com um cara desse. E só que hoje, Marcelo, a rede social, acredito que você vê muito isso, ela é um fenômeno de manada, né, cara? Você vê que o cara, às vezes, que ele é o mais bem aceito é o cara que tem mais seguidor. É, mais seguidores, seguidores você compra na China, né? É. Mas acontece muito do cara não ter, assim, o cara fica desesperado, fala, ah, eu gosto muito da frase do Crowley, que ele fala assim, sucesso é tua prova, aí o cara vira e fala, eu faço, não sei o que, nada da prosperidade, aí você vai olhar o cara, sei lá, de favor, não tem um, você fala, cadê a prosperidade, cara? Você vê os pactos de prosperidade, mas você é pobre, você não consegue. Aí o cara vai dar conselho amoroso, você vai olhar a vida amorosa do cara, tá uma zorra completa, tudo bagunçado. Então, o cara vai dar o conselho pra espirituais, você vê a profissão do cara, o cara não faz nada, não é chefe, o cara não subiu na vida, na profissão do cara, no que ele dizia que ia fazer. Então, cara, é muito da magia, você observa nas pessoas e quem elas são, né? Você vê, o Goya tá lá no pico da carreira dele, o Alexandrino Juiz, eu tenho os livros, cara, o produto que a gente faz, o pessoal que já tá trilhando, todos os caras que eu entrevistei 30, 40 anos, a maioria não vive disso, é uma coisa que é ok, o outro faz um livro, mas pra passar o conhecimento, mas faz porque gosta, principalmente. E esses caras, quando você vai ver no mundo real, os caras são pessoas que são respeitadas. Na Gondendal era assim, era médico, era engenheiro, era diplomata, era escritor, eram os caras que eram, era cara de teatro, o cara que tinha uma peça, o dono do teatro, era artista. Você vai ver hoje em dia o cara falar, eu sou mago. Aí, que mais? Porra nenhuma, você vai ver na vida do cara, o cara não é nada. Não, e o detalhe, o detalhe, eu falo direto, uma das definições que eu gostei de conversando com alguns aí, é que a magia é uma arte de auto-aperfeiçoamento. E quando a gente fala de auto-aperfeiçoamento, é em todos os sentidos, cara. Profissional, intelectual, cara, você está aprendendo o tempo todo. Eu conversei, o Lorde já me entrevistou, o Marcelo. Cara, o cara é um gentleman, velho. O cara tem uma cultura que você está sendo entrevistado, você aprende, velho. Você já viu isso? E assim, e aí, pô, cara, aí legal, chegou no final da entrevista, o cara pega e te fala assim, é, Magog, cara, não conhecia seu trabalho só de longe, viu o pessoal comentando, cara, isso aqui parece um reencontro de alma, cara, adorei conversar e tal. Resumindo a história, sabe o que é legal você ter citado aí, o pessoal da Golden Dawn e tudo mais? É que pessoas muito semelhantes parecem se reencontrar, porque você tem assunto, cara, você tem papo e parece que você conhece o cara há um milhão de anos, entendeu? E você vê que é uma coisa muito interessante, ô Marcelo, você comentar essa questão de The Golden Dawn e tudo mais, porque hoje em dia, se você fala essa mesma frase que vai ficar aí muito marcada aqui, vão te falar que você tem a visão de uma ordem unicamente elitista, né, porque, pô, só mentes, mas, cara, mas é somente mentes altas, cara, quem que quer se juntar numa ordem onde só tem gente burra? Exato, velho, tem que ser elite, cara, elite é um termo que é sério, cara, as ordens vão juntar os melhores daquele momento, ah, mas eu não sei nada, tá ótimo, cara, você não sabe nada, todo mundo foi faixa branca, deve ser, porque todo mundo, a única diferença, a única diferença do faixa preta com faixa branca é cinco anos de suor e tal, cara, quando eu falo para o cara, o problema é o faixa amarela querer dar aula, exato, e é igual quando eu comento isso aqui, Marcelo, você não precisa ser um gênio da lâmpada, a reencarnação do Crowley, não precisa ser o Bill Gates também, quando você fala assim que o cara tem que ser, tem que estar minimamente, minimamente feito e tal, cara, às vezes o cara, sei lá, eu, é bancário, o cara, sei lá, trabalha numa loja, ele é um vendedor e tal, mas, cara, o cara vai ser um bom vendedor, ele vai vender qualquer coisa, o cara tem o dom daquilo que ele se propõe a fazer. Cara, a gente vê muito isso, você talvez vai citar, você já vai saber de onde eu vou falar, cara, todo mundo tem que ser aprendiz, para depois andar comigo, para ser meu companheiro, para depois um dia talvez eu chamar ele de mestre, depois do tempo dele. Traduzindo a história, tem muita gente que não quer pisar no chão e primeiro ser o aprendiz, o cara quer chegar mestrando, e aí fica difícil, porque quando a gente fala que a composição de uma loja, cara, é a mais diversificada possível, tem cara que é bombeiro, tem cara que é um excelente marcineiro, mas o cara tem que ir no mínimo, né, Marcelo? A questão do autossustento, por exemplo, senão o cara não consegue nem sequer manter a vida profana dele, que seria, quizá, a iniciática. A gente vê isso muito na maçonaria, e o cara que vai para dentro, ele vai até venerável e tal, e principalmente no rito que eu faço, que eu pratico, que é o do York, você tem que saber tudo de cor. Então, para você chegar a venerar, você tem que saber o ritual inteiro de cor, mas você só vai saber o ritual inteiro de cor se você fizer todos os passos. Então, para até eu ser venerável, eu entrei para ser mestre de cerimônias, depois você vai ser o segundo vigilante, depois você vai ser o primeiro vigilante, depois você vai ser o venerável, depois você vai ser o venerável passo de master. Então, você já sabe tudo de cor, porque faz cinco anos que você está fazendo isso, e o cara se movimenta na loja e tal, e você vê nitidamente o cara que só tem o cargo ali, porque está, a hora que dão para ele numa cerimônia, uma formalidade, que o cara é obrigado a ir, você vê que o cara não sabe nem se movimentar em loja. É tão interessante. Por isso que eu respeito muito mais a galerinha da Demolay, que os moleques sabem pôr toda a capa, eles sabem se importar, e eles têm todo um negócio muito melhor, às vezes, do que isso. Eu ia te falar do quê? O rito de York, ele é, pelo menos ao meu ver, ele é muito semelhante, o cara que eu demolei, depois vai para a cavalaria, e depois ele entra para o rito de York, cara, o cara parece que começa a entender uma coisa maior, e junto com isso, Marcelo, parece que o Demolay tem muito isso, do cara estar lá de segundo, de segundo, o mestre conselheiro, o primeiro conselheiro, ele está de segundo conselheiro, aí ele vai para o primeiro, para ele entender a burocracia, para depois ele candidatar ali, para ser mestre conselheiro, porque senão o cara não entende a dinâmica do capítulo, entendeu? E também a arte marcial também é a mesma coisa, o cara vai querer ter um dia a academia dele, e o cara nunca limpou um banheiro? Perfeito! Eu acho que eu te contei, que eu comecei limpando tatame, né, cara? Eu limpei muito o banheiro, a minha esposa era a dona da academia, mas quem que é que limpava lá? É eu e ela, tinha que lavar os tatames, tinha que limpar os espelhos, cara, aquela The Kid ali, cara, fiz muito disso. Não, e aí que está, voltando para a arte marcial, tem uma coisa que talvez, não sei se você vivenciou, mas assim, eu profissionalmente, eu vivi mais de 10 anos, assim, o que a gente chama de profissionalmente? É ganhando dinheiro para lutar, vivendo em evento, né? E até isso, Marcelo, só um adendo aí para a galera, quando eu posto nas quinta-feira uns TBT, umas entrevistas na Globo, na Record, no SBT, já recebi também que eu estou dando carteirada, tá? Porque você não pode mais contar a história da tua vida, você tem que ser um místico quietinho, porque você ofende o egginho dos mestres da atualidade, né? Aí, ô, Marcelo, olha só, eu não sei se você sabe, mas existe, tem problema, jiu-jitsu, ele é o branco, azul, roxa, marrom e preto, e acontece muito isso aqui na academia, um aluno, que é branco, vai duas vezes por semana, tem namoradinha e tal, e um outro, cara, vai todo dia, passa um ano, um ano e meio, esse branco aqui, que vai todo dia, ele gradua, ele pega azul, um ano e meio, dois anos, tá pegando azul, né? Esse branquinho aqui, que não vai, que não tem disciplina, fica puto. O que que ele faz? Linha, é o que a gente chama de creonte, ele vai pra outra academia. Creonte. É, o traíra, né? Ele chega na outra academia lá, Marcelo, ele conta uma história triste, todo mundo flora. Eu falei, fora a trinta. Todo mundo. É igual, a ordem inicética é igualzinha, a gente brinca, fala que o cara é faixa, ele é faixa branca de oito estilos. E o cara abraça todo mundo, e o novo mestre, que não quer ganhar dinheiro, simplesmente fala pra ele, você está sendo injustiçado, vem pra cá. O branquinho vai pra lá, já gradua, não precisa provar nada, tá de azul. Só que como ele não passou nessas provas internas de disciplina lá, o que que você acha que ele vai fazer? A mesma coisa. Faça um ano, dois, outra academia. Mais história triste e vai graduando. E a gente chama isso aí de galo corrido. Cara, em ordem iniciática, é igualzinho, igualzinho. É isso que eu estou te falando, cara. É por isso que eu fiz a comparação. O cara não vira merda nenhum, mil lugar nenhum, ele fica pulando, né? É igualzinho, cara. Ele é de tudo, mas não é de nada. O cara está milhando, caminhando, mas nunca fez nada. Outro dia, eu conversando com uma moça, ela falou assim, ah, porque eu fui budista, fui seishonoye, fui não sei o que, fui não sei o que, aí eu perguntando, né? Mas, então, mas quanto tempo você ficou, você chegou a vivenciar? Vivenciar, né, cara? Tipo, pra mim, um cara só vai sentir a faixa mesmo, a porradaria, depois que ele sai na porrada, né, velho? E tem que ter saído, a magia também é a mesma coisa, o cara só sabe que é que a vida inteira do cara, né? Vai ter uma situação onde ele vai ter que resolver essa porra, vai ser despejado, o cara vai ficar sempre naquela mesmice, o cara não vai nunca mudar de... Vai ter uma hora na vida que você vai precisar acender a vela e falar, eu preciso. Exato. E aí você fala isso pra pessoa, a pessoa te conta, ah, não, mas é que eu sempre acompanhava, eu nunca coloquei muito em prática. O que a pessoa é, então? Um teórico, no máximo um fã, alguém que tem aquilo como hobby e que não pôs a mão na prática, entendeu? Não colocou em prática. E não adianta, né, velho? A gente sabe disso, enquanto não adianta você querer dar aula de sexólogo se você só se expornou. Você nunca... Entendeu? Não tem como, entendeu? E, assim, isso é uma coisa muito recorrente com a arte marcial. O cara, às vezes, ele entra, não progride e começa a procurar gente pra validar aquilo que ele fala, sabe? Só fica no gogó. Nunca treina direito e vai contando história pra outros mestres. Até alguém fala, não, você é bom. É que os caras não te dão valor. Né? É. Por isso que eu defendo muito da ideia. E na vida real, o mundo do ocultismo é que o cara tem que ir pro ringue, mais cedo ou mais tarde. Exato. E simplesmente você consegue olhar a vida da pessoa e saber o que ela fez, o que ela não fez. em 2003, 2002, Marcelo. Eu comprei um livro, né? A minha história é aí, 2001. Eu adquiri um livro, eu vim do movimento gnóstico, eu tinha sido da morte e tal, e aí eu comprei o Rituais de Lester Crowley, do Marcos Torrigo, na época. Do lado, tava lá, um livro da editora Anubis ainda, Magia Sagrada e Abramelinho Mago. Foi ali que eu conheci Telegram. Foi ali que eu comecei. Só que o primeiro contato que eu tive era em São Paulo, e eu sou do interior de São Paulo, eu sou do Rio Preto, né? Mas eu já era demoler e tal, aquela coisa toda também. O que que acontece? Pra eu ter contato, o primeiro contato que eu tive, pessoalmente, fora um correio, que na época a gente tinha cadeia, arro e meio, do Bol, né? Lembra do Bol, cara? O primeiro contato que eu tive, a gente sai daqui, anda 500 quilômetros, e o lugar que eu fui na época, ainda que era da OTO, era OTO, no caso. Era aquele primeiro contato que você tem pra ver se você tem a ver com o lugar, pra ver se você encontra os dois padrinhos, aquela basicão. E até hoje, eu juro pra você, eu pensava assim, cara, isso é normal, né? Mas, ironicamente, Marcelo, inúmeras pessoas que eu converso falam assim, não, não é normal. Sabe por que que não é? E aí, quem me contou isso? Quando eu entrei pra Oeste, os caras em São Paulo também, na Saturn, falavam assim, cara, tem cara aqui que tá a um metrô daqui, três reais, e o cara não vem. Ah, isso é, mas esse é o normal, hoje em dia. Cara, e aí você olha isso e fala, meu amigo, eu me desloco mil quilômetros, 500, 500, pra vir, porque é o terceiro sábado de todo mês a reunião, tá? Agora tá em pandemia e tal. E aí eu falo assim, cara, qual é o nível, Marcelo, dessa juventude, ou dessa nova geração de vontade de aprender algo de fato, que o cara tem, que ele não anda três quarteirões, cinco quarteirões pra ir numa reunião. O cara não é um livro, velho. Eu acho que no final das contas as ordens, elas vão se fechar e o conhecimento se protege. Depois até acha legal você entrevistar, eu entrevistei um irmão meu, o Miller, que ele pratica o ninjutsu, mas ele aprendeu com a tradição do japonês, insanamente. E ele falou na entrevista a mesma coisa, que ele tá frustrado, porque ele tá lá nos Estados Unidos, ele dá o curso, mas aí se uma moleque dá uma pancada no outro e o cara ficou com roxo, vai a polícia lá pra perguntar qual é o conselho tutelar pra ver o que tá acontecendo na aula de ninjutsu e tal. Na arte marcial não tá diferente. Na arte marcial não tá diferente. Eu saí de academia, deixei a academia há dois anos e meio, três anos, que eu fechei minha academia, passei pra outro. Cara, você não entendeu. os últimos anos, Marcelo, caras que queriam continuar lutando ou assim, lutando profissionalmente ou começar uma carreira nesse sentido, de cem alunos você pode ter dois, cara. É o normal, essa é a conta que eu ia te fazer, de cada cem que começa é dois que chegam em faixa preta. Dois, cara. Os coitadinhos, você tem que retirar eles da galera, porque normalmente, ironicamente, eles são quebrados, eles são os caras que precisam daquilo ali pra alguma coisa, e esses 98, cara, se você falar mais alto, igual na minha época, acredito que na tua também, se você exige um pouco mais, cara, daqui a pouco tá o pai e a mãe lá falando pra você que você tá muito bruto, que o filho dele... o filho não tá querendo ir, o problema é o professor, é claro, não é o filho, não. O paralelo é exatamente igual, maçonaria é a mesma coisa, ordem iniciática, no AA a gente tinha... Tem cara que não entra pra maçonaria, né, Marcelo? O cara entra pro agra. Não, 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 o cara conseguiu entrar, às vezes a gente tinha, na época que tinha muito instrutor, que agora, depois da pandemia, a gente tá com pouquíssima gente, a gente tá só mantendo os alunos que tem, mas antigamente chegou a passar nove mil pessoas, né, dentro da Arcano, e o cara faz a primeira monografia, a segunda, de nove mil pessoas, cara, a gente filtrava só, acho que só passou umas mil e quinhentas, da segunda pra terceira monografia, pra passar pra probacionista, era uma coisa de tipo assim, foram quinhentas pessoas só, e que terminaram o ciclo, que é um ano e meio, que é o basicão de probacionista, terminou o probacionista, dá umas duzentas pessoas, de nove mil, então o filtro é muito brutal. Cara, na astro do Crowley, a maioria entra já pra atravessar o abismo, porque hoje em dia, ninguém mais é estudante nem probacionista, o cara entra... Jogar de cabeça, só pra conversar com o Herman, pergunta pra ele, ele deve ter estatística de quantos que entram... Ele é depois de amanhã. Ah, lindo, lindo. Cara, você não... Pergunta pra ele, pergunta pra ele essa estatística, porque eu te passo assim, a do Arcano Arcanoro eu tenho essa, foi mais de nove mil pessoas, que entraram... Se você cruzar ali um ano e meio, que é um ano e meio, depois de probacionismo, você ainda vai pegar a Zelata, as outras, né? Pra terminar a Zelata, se eu não me engano, deve ter uns trinta só. Caraca! Então, você faz um filtro de nove mil que vai pra duzentos. E os números batem, sabe por quê? Olha que interessante, tem a regra de Pareto, do 80-20, que 20% do que você faz equivale a 80% de resultado do resto ali. É um prêmio de economia, que ele ganha aquela regra de Pareto. Pega nove mil, 20%, você entende? Você vai aí, você vai filtrando 20% de 20%, 20% de 20%. E cada grau é 20%. Você vai chegar nos duzentinhos que sobra aí, cara. E assim, sobra sofrido, hein? Sobra sofrido. O cara tem o que é mais. Mas é o que você falou e a gente comentou. Os caras não querem isso. Os caras querem discutir chocmabina. Os caras querem discutir como trabalhar com a draconiana, como a árvore da morte, como trabalhar com demônios. Cara, a realidade é que a John Fortuny tem uma piada, né? Ela não fala que é piada, mas eu gosto de vender como se fosse piada. Ela diz o seguinte, o que protege o profano é a incapacidade dele de movimentar a energia astral. É uma piada. O que protege os malvadinhos da internet, os clifóticos e tal, é que eles não sabem fazer nada. Então eles fazem um teatrinho e nada acontece. Porque o dia que acontecer, a vida do cara está destruída. E é batata. A gente só senta e lê o cara chorando no Twitter. É só isso. Eu brinco, cara, que eu falo que ela faz essa piada. Mas, na verdade, quem inventou a piada foi o quê? Ela fala essa frase séria. Ela fala, o profano, o cara que se mete com a magia inadequadamente, né? No cabala mística dela, ela coloca isso também, magia aplicada. E ela, por quê? Ela fala que a incapacidade do profano, do homem comum, em movimentar força astral, é o que faz não acontecer nada. Fica só naquela questão subjetiva. Ah, eu vi uma velinha subir, descer e tal. Enfim, mas, Marcelo, quando alguma coisa acontece e o tiro sai pela culatra, não é incomum você ver esse cara numa teia de aranha. Está ferrado profissionalmente, amorosamente, quando muito custa a saúde e a sanidade, não é incomum. De vez em quando surge uns relatos aí, uns que bateu a cabeça, bateu de carro, e o cara não percebe, cara. E aí eu falo, leva para a arte marcial. O que protege o cara, o bebum, que arruma a briga... É que ele nunca entrou no ringue. É isso que protege o cara. Ele só faz um cati, que a hora que ele tiver que fazer um cati de ir num tchaco, ele vai dar na própria cabeça. Ou esse bebum, quando ele arruma a briga na balada, com o cara errado... Vai morrer. É de duas a uma. Ou ele vai morrer, ou o cara vai ser ignorado, Marcelo. Porque, cara, se você põe a mão, você vai matar. Você sabe que vai matar. Exatamente. O paralelo é perfeito, cara. Entende? Foi show de bola. Não, mas é porque, assim, eu até brinco, né, cara? Eu sou de Ares. Então, e assim, eu sou do dia 2 de abril. Então, tem aquela coisa ali, sabe? A arte marcial, para mim, eu até brinco. Sei que vai ser algum, e vai até se ofender. Cara, o Tyson, quando ele fala que todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco, eu vivi isso. Tanto tomando, quanto dando. Eu já vi negro que entra para o negócio todo corajoso. A hora que a mão entra, você descobre que ali no leão, no fundo, era um gatinho. O cara só vai saber a hora que ele entrar no ringue e tomar uma mesmo, cara. Porque, às vezes, você está lá no treino, não é a mesma coisa. Você está lá no treino, mas é o seu amigo. O cara que está no ringue não é seu amigo. Exato. Essa é a diferença principal. E aí, a gente fica mais calejado e vai para a porrada. Por isso que eu também sou meio, eu era meio assim na internet, tipo, a pior coisa que pode acontecer é esse palhaço, esse nerd, vir para cima de mim no evento e eu vou moer o cara de pancada. Então, não tem problema. Você fala que é igual você. Eu falo que tem vontade. O Marcelão, que doideira. Vocês vão para emendar. É isso que você falou mesmo. Cara, não tem isso. Só quem já tomou um soco no meio da cara e ficou assim. Eu já tomei um chute giratório e já fiz guarda para o espelho, cara. Então, às vezes, a porrada foi tão forte no treino que eu olhei eu mesmo no espelho e fiz a guarda. Você não toma umas bicas dessas assim, cara, você nunca vai vir aí e falar, puta, peraí, é assim que eu tenho que me comportar. O Marcelo. Eu uso. Mas já é igual. Eu vim do taekwondo, né, cara? E quando eu cheguei no taekwondo, eu entrei, conheci o Muay Thai, eu imaginava que, pô, cara, já estava treinando taekwondo fazer uma cara. Então, pô, estava bem. Meu amigo, primeiro combate, quando uma canelada entrou na coxa e aí levanta aquela bola de músculo e a perna não fecha. É o Paulistinha. Naquele momento, é a Paulistinha. Naquele momento, eu me vi, eu perguntei, Deus, onde o senhor está? Ai, como dói a Paulistinha, cara. Ou levar um chute no saco, sem querer, assim, no tempo, e eu fui conhecendo pessoa dentro do ocultismo e hoje, conversando contigo aqui, é muito engraçado, você vai saber por quê. Com esse tatá, o tatá Carlos, ele fala muito agressivo algumas coisas do caminho dele, dessa patifaria de galera que faz tudo assentamento, tudo fodido, tudo errado, plástico, tudo coisa feia, e ele mete a boca. E aí, cara, quando ele veio falar comigo, a gente pegou amizade, no meio da conversa, surgiu o papo, ele tem cinquenta e poucos anos, ah, é porque eu treinava boxe e jiu-jitsu, ele falou, e eu treino ainda, eu gosto, e o homem é grande. E aí, cara, eu pensei, olha que coisa engraçada, ele é assim, eu sou assim, e agora estou conversando contigo e vejo que as pessoas que vieram da arte marcial, e vi isso no Alexandrino também, não tem medo de falar aquela coisa com contundência, porque tem uma autoconfiança e uma espécie de segurança no que falam de uma maneira muito diferente, né, cara? Isso trabalha de dentro para fora, velho. Acho que trabalha de dentro para fora, assim, mesmo no ringue, né, cara, se você não tem muita certeza do que você vai fazer o golpe e tal, você ensaia, 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 mas você vai para acertar. Então, tipo, quando eu escrevo alguma coisa na internet e tal, mano, eu não estou lá inventando do que eu achei na hora, eu provavelmente já pesquisei antes, né, e na hora que eu estou pondo a informação lá, já está ganha a parada, se o cara vier e encher o saco, não é um enfeitinho. Tem aquele lance também, né, que a gente brinca, né, eu estou sobre ombros de gigantes, por exemplo, aqui nos vídeos, eu fiz um vídeo sobre a Ayahuasca, e embaixo do vídeo, eu coloquei 5, 6 artigos da USP, atuais, de pesquisa em cima de Ayahuasca, sobre as questões do princípio ativo e todos os derivados dentro da medicina e tal, cara, o que que são ombros de gigantes? Se for invalidado o que a USP está pesquisando, beleza, mas foi a USP. Agora, você tem que entender que eu prefiro colocar uma coisa que está dentro da metodologia científica, do pesquisador, do que colocar do tiozinho que fala que ele toma meio copo de Ayahuasca e conversa com a Staroth. É diferente. É diferente. E aí, entra uma questão que você está falando, e só para a gente brincar com isso daí. Eu, quando eu estava sozinho, né, Marcelo, eu comecei a publicar minhas coisinhas e tal, e aí um dia eu falei para a Marina, falei para a Marina assim, sabe qual a diferença que eu acredito, Marina, que eu trago para o cultismo nesse ponto? é que eu não sou esses valentão de teclado e de celular. Se o cara morar aqui em Rio Preto ou aí em São Paulo que eu estou aí direto, cara, é tete a tete, vamos conversando, não é briga de soco, não, só se ele quiser, mas eu sempre gosto, Marcelo, daquele papo de hombridade. Cara, você não concorda comigo por causa da garrafa? Você acha ela feia? Ué, cara, tudo bem. Marcelo, você quer que eu campo com uma preta para ficar melhor para a gente conversar? Sabe, mas o cara, seja homem, na internet tem muita covardia, a galera junta uma galerinha para cancelar quem eles querem, entendeu? É direto, mas o problema é o seguinte, só é cancelado quem se importa. Ah, é verdade. Então eu já peguei, assim, na época do RPG, já tentaram, cara, quando eu fiz o Pequenas Igrejas, e aí eu, tipo, zoava com tudo que era pastor e tinha o Bolsonaro e tinha o Lula no meio, e aí a galerinha do PSOL resolveu tentar, e se fuderam, porque eu peguei no mesmo ano, foi a maior venda de livro, e aí eu fiz um jogo no seguinte, foi o maior financiamento coletivo brasileiro de jogo. Então não dá, não tem como cancelar, porque o resto da galera sabe disso, o No Cultismo está fazendo isso, a gente está, vocês estão, a gente está com a rede assim, que está ligado. E vai se sentindo, tá? Todo mundo, todo mundo, é aquela rede de diversidade e de acolhimento. Então se o cara não for bandido ou picareta, ele está mais que bem acolhido. O Marcelinho mais melhor sabe. O cara aí fala assim, ó, meu Débio não quis me entrevistar, porque não existe isso. Se o cara for bom, cara, está lá, mas se eu não estiver querendo entrevistar fulano, beijão e tal, tenta descobrir por quê. aí a coisa vai ficar diferente. O Marcelinho consegue fazer isso. É como se fosse uma federação da galera que está lutando limpo. Então eu acho que até na arte marcial tem esse paralelo, tem as federações, né? Você não pode ir lá, pô, que tagou, e eu vou lá e eu uso negócio com caco de vidro na luva. Então até isso precisa ter a galera que fala, pô, esses caras se respeitam, isso aqui está construindo o esporte. O que que acontece? O que a gente tenta brigar, acredito que você vai entender aqui bem o exemplo, é o seguinte, um cara pode vir falar normal de cabala, por exemplo, o Rafael Dyer. Cara, eu vejo os trabalhos publicados por ele, algumas traduções dele, cara, a contribuição que o cara está dando e como ele conhece daquilo ali, cara, o que que eu posso falar do cara? Eu posso odiar ele como pessoa, se eu conhecesse, por exemplo. Mas, cara, é inegável a contribuição do cara. Então, por exemplo, e tem um fator muito engraçado, Marcelo, que você vai talvez entender. Às vezes o cara não gosta do Marcelo Delbebi sem nunca ter conversado contigo, lido algo a seu respeito e está só nos terceiros. Ah, faz parte, eu caguei com esses caras, as caras não têm poder nenhum. Exato, cara, e se você ficar se importando com a concepção dessa galera, você fica andando, olhando para o retrovisor, você fica olhando para trás. Cara, essa galera, elas vão ficando para o caminho. O mesmo acontece na arte marcial. O cara começa branquinha lá, às vezes ele vai. Se ele é daqueles que reclama do professor, reclama do treino, reclama do ar-condicionado, que eu peguei isso daí, o cara reclama do ar-condicionado, ele vai ficar pelo caminho, não tem jeito. Vai ficando pelo caminho, às vezes ele tem o azar de subir no ringue com a gente. Aí o caminho dele acaba mais rápido ainda. A gente faz a... Se ele acredita realmente numa força superior, a gente promove o encontro. Promove o encontro, a aproximação para ele ver o abismo mais facilmente. Pois é. Marcelo, cara, eu queria que você, que conhece os dois lados da arte marcial, do ocultismo, do esoterismo, toda essa viés aí, dessa jornada, dessa jornada do herói que a gente tem na vida aí. Cara, para quem estiver assistindo a gente sobre a arte marcial e sobre o ocultismo, o que você diria para a pessoa como prática? O que você pode falar como conselho na questão de arte marcial? Se a pessoa deveria procurar, deveria conhecer, o que você tem de recado final aí para a galera? Cara, eu só tenho um recado que vale para tudo na vida, que foi o que o meu mestre me passou. O Gabriel Pires do Amorim falou isso, ele falou assim, não existe atalho para nada que vale a pena. Essa é a frase e eu tenho vontade de tatuar ela porque essa é a frase. Não adianta não ter atalho. Você quer ficar forte, você vai ter que fazer flexão. Ah, mas como é que eu fico forte? Não fica. Não existe jeito, cara. Não tem jeitinho. Na magia, não é coisa, não tem atalho. Aí eu vou cortar aqui, eu posso fazer assim porque o caos, tudo pode. Não, não vai funcionar. não tem jeitinho, cara, você vai ter que sofrer, vai ter que fazer do jeito difícil. Ah, é difícil, né? Minha esposa tem uma frase que eu acho maravilhosa que é igual, eu falei até numa entrevista que eu dei no Vilela, que eu falo assim, cara, não são os clássicos que são difíceis, você que é burro, estude mais. Cara, se está difícil, é difícil decorar, é difícil fazer o RMP, treina mais, porra. essas coisas já estão aí, não está entendendo? Aumente o vocabulário, lê mais, para de ficar lá no Instagram, lê, 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 não tem jeito, escolhe, tem muita coisa, a gente tem bibliografia no site, tem coisa no projeto, a gente faz o escritual junto lá no Mayhem, não tem desculpa. Então, essa é a pegada, então, a frase que eu vou deixar aqui para vocês é essa, não tem atalho, nem na arte marcial, nem no ocultismo, para nada que valha a pena. Cara, excelente, e assim, é tão interessante isso que até o nosso sistema imunológico, ele só se fortalece nessa base, né, cara? Por exemplo, tudo, tudo, é preciso ter esse conflito, essa dificuldade para ele aprender a se defender. Você não vai conseguir eliminar todos os vírus e bactérias do mundo, mas você pode se tornar forte para a imunidade. Então, quando você vai ficar musculoso, no bodybuilder, musculação, você cresce músculo como? quebrando fibra, no pain, no gain. Se não tem dor, não tem ganho. E quem não quer trilhar essa caminhada de passar por esse processo da dor, nunca vê resultado. E a dor é sentar a bunda na cadeira, é fazer as práticas mais simples possíveis, é ler para cacete e colocar em ação. E o tempo vai te fazendo entender um pouco mais desse universo mágico aí. Exatamente. Marcelo, quero te agradecer pela disponibilidade de tempo, cara, que eu sei o quanto você é corrido, você fez mais um fake inédito aí, né, uma coisa assim fantástica, que são essas entrevistas, cara, do projeto, e assim, você é muito sincero, velho, eu mesmo, inúmeras vezes, assim, me pego vendo uma e vou para a outra, porque, cara, você entrevistou gente para cacete, uma hora você conta como é que começou o projeto, qual foi a ideia que você teve, se foi só para a pandemia e tudo mais, mas, cara, eu fico muito feliz de você ter aceitado dar essa entrevista, bater esse papo, que foi tranquilão, assim, foi de boa, e assim, cara, vamos marcar mais coisa para bater papo, para conversar, porque, assim, você viu que a gente começou, né, deu já uma hora e quarenta e se brincar, iria mais ainda, né, quero te agradecer e o convite está aberto aí para a gente sempre estar junto, sempre conversando aí, tá bom? Maravilha, que vocês precisarem também para bater papo ou entrevista, palestra, eu estou, na medida do possível de tempo, como a gente não tem, antigamente, meu tempo era impossível porque três vezes por semana eu estava em loja maçônica, agora eu estou três vezes por semana bate-papo, ou entrevista do Mayhem, ou estou dando palestra virtual, ou estou com a minha esposa, a gente está fazendo as práticas, ou tem coisa de Umbanda para fazer, ou tem coisa da Kimbanda, de Voodoo, mas, assim, com antecedência legal que vocês precisarem de mim, estou sempre à disposição, vocês estão fazendo um trabalho muito massa, muito sério, direitinho, com essa base marcial, disciplina marcial, disciplina marcial, cara, e vocês que estão assistindo a gente, cara, se você assistiu até aqui, significa que pelo menos um pouco de disciplina marcial você tem, então já dá uma olhada nesses vídeos, dá uma olhada nas entrevistas, vê o que você curte, e continue seguindo, você está no caminho bom. Eu espero realmente que a gente já tenha outras vezes aí, eu tenho certeza, porque assunto não falta, e você é um poço de conhecimento aí, que sempre tem algum assunto, alguma novidade, alguma área, que eu gosto, eu acredito que o público aqui também goste, então a gente pode ter certeza que a gente vai conversar muito mais vezes aí, e quando eu estiver por São Paulo aí também, você é de São Paulo, né, Marcelo? São Paulo. São Paulo, aí a gente se encontra também, eu espero esperar essa pandemia, eu espero me vacinar também, parece que vai vir agora, e é isso, pessoal, nós vamos ficando por aqui, se você gostou, curte aqui, compartilha com alguém que possa ter interesse no assunto, que goste de arte marcial, ou que goste dessa área do ocultismo, e fazendo esse paralelo, esse viés aí, de disciplina, de honra, de respeito, de tempo, que foi comentado aqui, tanto nessa entrevista, como em outras, tá bom? E se você aí, que se inscreveu, ativa o sininho também, para ser notificado das próximas entrevistas, com outros convidados, e sobre outros temas. Vou ficando por aqui, e é isso, amor é a lei, amor sobre vontade. Obrigado. Obrigado.